A dupla Israel e Rodolfo, que se formou aqui em Jaraguá e viveu por muitos anos na cidade, antes de ganhar o sucesso a nível nacional, realizou recentemente duas lives e arrecadou alimentos. Parte desses alimentos vieram para a cidade que deu origem à dupla, a cidade de Jaraguá. Na tarde de segunda-feira, o empresário da dupla Israel e Rodolfo, Juarez Dias, que é pai do cantor Rodolfo, esteve na cidade para fazer a entrega desses alimentos, que ocorreu no Corpo de Bombeiros da cidade, com a presença do promotor de justiça, Everaldo Sebastião de Souza, com representantes de ONGs de animais que receberão rações que foram doadas durante a live e também empresários que fizeram doações estiveram nesta pequena solenidade para a entrega de 5 toneladas de alimentos. Nós tivemos aí doação das pessoas da cidade, nós tivemos os meninos da Vocabulário, que doaram uma tonelada de alimento em cestas básicas, né? Nós tivemos também o Ademir da Lex, que doou meia tonelada de alimento, né? E nós tivemos também, trouxemos várias doações também de pessoas dos diversos lugares, né? De Goiânia, de Goiás, que doaram e nós trouxemos também, desde material de limpeza, trouxemos da ração para animal também, duas toneladas de ração, rações bong, né? A gente quer agradecer os empresários lá, que estão sempre fazendo parceria com a gente nas nossas lives, né? Então, para a gente é um prazer muito grande, né? Vim aqui em nome deles, em nome da dupla, né? E contar com o apoio do Ministério Público, do Corpo de Bombeiro, para a gente estar fazendo essa entrega dessas doações, para ser o mais justo possível, né? Fazer com que, de fato, prevaleça esse trabalho de doação, esse sentimento dos empresários de estar, de fato, colaborando e fazer esses alimentos, essas doações, chegar exatamente onde elas precisam chegar. Enquanto isso, a gente vai se virando com o que tem. Então, dia 24 agora, a próxima live, e dia 7 de julho nós temos uma outra live já, programada já. A gente quer contar novamente com o apoio da sociedade, o apoio dos empresários, o apoio da imprensa, o apoio de todo mundo, para a gente, de fato, fazer uma ação social muito valiosa para a nossa comunidade. Assim que iniciou esse, teve essa epidemia, a gente nos preocupamos, primeira coisa, com o próximo. Começamos a fazer as máscaras e doar aquelas pessoas que mais necessitam. E a gente foi achando outras formas de poder ajudar. O grupo é sempre preocupado com essa parte e foi uma forma que a gente encontrou, desse momento, ajudar a isso e fazer com que também essas pessoas, os artistas, participe, como estão participando. E para nós nada foi tão gratificante de ser um artista, ser uma personalidade, um cantor, uma dupla, como a de Jaraguá, com a Israel Rodolfo. A gente fica feliz por estar participando. Espero que venha outras e que a gente possa ajudar cada vez mais a população da nossa cidade. Várias pessoas têm pedido a Deus, né? E eu sou uma dessas pessoas que estava pedindo a Deus caridade, ajuda no meu social, pedindo ajuda. E essa ajuda veio e vai nos ajudar no seguinte de, em vez de a gente estar captando essa ração agora, a gente vai correr atrás de medicação, castração, cirurgias que estão atrasadas. Então a gente vai colocar muitas dívidas que estão em situações pendentes, que a gente vai poder estar aliviando esses dias de ração agora. Temos muitas famílias que a gente acompanha, que a gente ajuda. E essa cesta vai ajudar muito. Em primeiro ter essa licença, e como eu falei ali, 5, 18, vai dizer de graça a tudo, a todas as circunstâncias. Quantas famílias vão ficar felizes com essa doação? Talvez tenha famílias que estão orando, pedindo uma ajuda, e nós seremos como eles, Rodolfo, a dupla foi canal de Deus para abençoar. Uma grande ajuda que caiu do céu nesses dias de baixa doação, né? Baixa colaboração das pessoas. A gente sabe que está todo mundo na situação bem complicada, e para os animais não é diferente. A situação é bem difícil. Então, assim, traz um alívio muito grande, porque a gente vai conseguir colocar em prática outros projetos nossos, né? Porque com a alimentação garantida, a gente consegue dar uma melhor visibilidade para a questão da castração, né? Que é o outro foco da ONG, e também assistir mais animais. Porque além dos animais que temos na associação, no local, nós também cuidamos de alguns cães de rua. Com muita satisfação, com muita alegria. Na verdade, Israel e Rodolfo e o empresário Juarez são oriundos aqui de Jaraguá, né? Começaram a carreira aqui, e a gente fica muito gratificado por, agora, na hora do sucesso e na hora da dificuldade, e com o sucesso que eles têm, eles lembrarem fundamentalmente de Jaraguá na distribuição desses alimentos. Então, há muitas famílias que precisam. Os animais em situação aí de vulnerabilidade, que estão nos abrigos, também precisam. E, Harildo, só dessa vez foram aí cinco toneladas entre ração e alimentos. Então, muito importante. Nós estamos aí também com as entidades que receberam, vão receber essas cestas também, coordenadas pela Fundação Grês Machado, para que realmente chegue a quem precisa. Então, é um ato gratificante. A gente fica muito feliz com a dupla. Fica muito feliz em confiar no Ministério Público. na fiscalização de todo esse processo. Feliz com os empresários, aqui representados pelo Grupo Vocabulário, que doaram parte desses alimentos para serem distribuídos. Então, é na hora das dificuldades que a gente vê com quem realmente pode contar. E, certamente, a gente pode contar com muita gente, né? Tem as pessoas que cuidam, que estão aqui. As pessoas que fazem acontecer, como a Dupla, Israel e Rodolfo, e Juarez. E também com os bombeiros que ajudam, e com os empresários, com a própria sociedade que pode mais, que retribui parte dos frutos dos seus empreendimentos, dos seus lucros, fazendo retornar para a própria coletividade.